Seleção Brasileira encara a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2038. Nossa seleção, comandada com Gabigarra de capitão, conseguiu a segunda posição no Grupo E, onde tinha a França. Já na fase de mata-mata, eliminamos a Costa do Marfim com uma virada espetacular, perdendo de 2 a 0. E depois, nas quartas de final, tiramos Portugal na disputa de pênaltis com duas defesas do nosso lendário goleiro. Pois é, rapaziada, estamos aí com o Gabigarra no último episódio dessa série que com certeza marcou a história desse canal. E eu tenho certeza também que você que está assistindo daqui 2, 3, 5 anos vai se lembrar ainda do nosso paredão. E talvez, muito provavelmente, vai assistir os episódios tudo de novo para relembrar a trajetória do nosso goleirão. Estamos indo para a quinta Copa do Mundo dele e quem sabe a gente pode conquistar o segundo título mundial. Gabigarra já deu uma aparência diferente ali e o cabelo branqueou ainda mais. Para encerrarmos a carreira do paredão, né, velho? A gente tem que pegar uma chuteira diferenciada, uma que a gente nunca usou. E eu estou achando que eu achei. Vamos com essa, rapaziada. É, o CR7 já fez essa chuteira aí brilhar muito. Como estamos indo, estamos indo para a nossa última Copa do Mundo. Podemos chegar na decisão, né, e torcer para a gente ser campeão. Vamos escolher uma luva também inédita aí que o Garra literalmente poderia ter usado aí no passado. Mas ele deixou para esse momento. É a Real 330. E vamos a mangas longas também, rapaziada. Para ficar insano, Gabigarra. Esse é o nosso paredão. Lenda do futebol mundial. Bora encarar então a seleção inglesa que está com um time muito forte. Mas o Brasil também está, né, cara. Neymar, jogadores ali, send over. E o Pombo de centroavante com 86. Bruno Henrique é banco. Mas a gente sabe que ele decidiu contra a costa do Marfim e pode entrar a qualquer momento aí no jogo. E no Nacional Brasileiro está amando a série. Aliás, amou a série porque esse é o último episódio. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3 dos nossos outros canais. E como eu disse, o 3 está rolando a série com o filho dele lá no EA FC 24. E, manos, para esse último episódio, todo mundo que às vezes não dá like e só assiste o vídeo, curte pra caramba, mas esquece. Vamos todo mundo. Deixa o like aí, cara. Um tipo de homenagem para esse último episódio do Garra ter um engajamento aí maneiro. A gente sabe que ao longo dos tempos, né, a série vai caindo as views porque muitas pessoas vão deixando de assistir. E quem chegou até esse último episódio é porque amou a série literalmente do início ao fim. Então deixa o like, ajuda bastante e vamos que vamos bater recorde de likes nesse último episódio. Vamos jogar a Copa do Mundo. Se perder agora, a gente joga o terceiro lugar. Se for campeão, a gente também vai para o jogo de despedida do Garra lá com o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem as cutscenes inéditas ali do rumo ao estrelato com os 36 anos do nosso goleirão. Já tem aí a Inglaterra tentando na primeira e espalma, Gabigarra. Pede para a galera ir para frente. Pede ânimo para o time, mas ele começa bem. Sabe que é o último episódio, sabe que tem que dar mais de 110% de jogo. É o nosso paredão. 1x0 para a Inglaterra. Eu não tenho o que dizer desse chute. A não ser lamentar. Lamentar e lamentar muito. Olha aí. Na trave. Nossa, patou quase que na outra também. Chute indefensável. Inglaterra 1x0. O Brasil já vem respondendo. Quem sabe aí o gol do empate. Está calibola no ataque. Neymar para o Pombo. Passou o Neymar pedindo. O Pombo fez certo. Tinha que chutar realmente. Passou bem perto. Vamos lá, hein. Tem Brasil no ataque. Pode ser uma boa. Tabelinha. Richarlison devolveu. Neymar cavou essa para o Pombo. Golaço. Golaço do Richarlison. Golaço do Brasil, hein. Não foi o Pombo, não foi o Neymar. Foi o Renato Augusto que lançou essa. E o Richarlison botou lá dentro. Empatamos o jogo. Segundo tempo. O Brasil já começando no ataque, hein. Seleção está ligada, está focada. Aí tem bola para o Pombo de novo. Mais um passe para gol do Renato Augusto. 2x0 para o Brasil. Tabelinha dele com o Neymar. Depois assistência para o golaço do Richarlison. O Pombo está endiabrado nessas semifinais. Inglaterra se manda para o ataque. Sabe do perigo que está nesse momento. 70 minutos. A gente está garantindo a vaga na segunda final da carreira do Garra. Vamos ver qual é. Walker voltou ali. O Brasil já pega aí. Vem que vem para o contra-ataque. Está marcado. Volta essa com o Garra. Aí não pode brincar, meu paredão. Ele já acerta uma bola espetacular para o Neymar. E deu liga, né? Esse chute do Garra ali foi uma assistência e tanto. Olha o Pombo recebendo. Mas parou. Parou. Falta perigosíssima para o Braza. Vamos ver quem é que manda essa para a rede. Parece que é o Renato Augusto na batida. Bateu bonito e guardou. Não é ele não. Mas é gol do Brasil. Gol do Park. Camisa 12. Ele não perdoa. O Brasil vira com vontade e mete 3x1. Lembrando, é a Copa de 2002, né? Mas só que era nas quartas de final, na vida real. O Brasil saiu perdendo. Michael Owen 1x0. Aí o Brasil virou para 2x1 com aquele gol antológico do Ronaldinho Gaúcho. Batendo direto. Uma bola que todo mundo esperava que seria um cruzamento. Mas tem jogo, hein? Tem Inglaterra tentando voltar para o jogo. Batida! No cantinho. Mais uma indefensável. 39 minutos. Dele e Alli. 2. 2 para eles. 3 para a gente. Aí, ó. Só para ver nessa câmera como foi o chute. Sem chance, né? Quase tocamos nela. Inglaterra já perdeu a paciência. Tomou um cartãozinho amarelo ali. O camisa 16. Nessa falta em cima do Renato Augusto. Foi uma tesoura, né? Travou a perna direita aí do Renato. Vai acabar o jogo. O Brasil pode ter mais uma bola. Gabi Garra é o capitão da Celeste na Copa. E vamos nos mandar para o ataque. Felipe Anderson. Contigo, irmão. Vem. 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 Tem marcação. Cavei a falta. Juizão deu vantagem. O Garra pede. Vai. Vai. Ah, mano. Tentaram o lançamento para o Lucas. Mas tá tranquilaço. Estamos em mais uma decisão de Copa do Mundo. Vamos em busca do Heptacampeonato para o Braza. 3x2. Jogo dificílimo. Mas o ataque brasileiro funcionou bem demais. Cara, a gente tá fazendo o que dá para fazer realmente. Porque o Garra despencou no overall, né? A idade dele ali. E a França novamente em uma prorrogação. Eliminou a Colômbia. Foi assim nas oitavas, nas quartas e agora na semifinal. Então temos a reedição da final da Copa de 98. França vs Brasil. Eu só espero que não seja os 3x0 para a França. Como foi naquela época. E 210 jogos pela Celesta. Esse é o último. 211 da carreira do Garra. E fez um gol, né? Em todos esses jogos. Um golzinho marcado. E foi na Copa América. Olha, a França tá sem ele, hein? Haha, Kylian Mbappé deve ter se aposentado. Ainda não renasceu de novo. Ele não tá na seleção francesa. Mas é uma seleção apelona demais. Ben Eder tá com 92. E olha o Griezmann lá no banco. O Fekir. O Lacazette 90 também. Que isso. O time deles é muito estável, né? Os caras mantêm um altíssimo overall. Tá aí a taça da Copa do Mundo, rapaziada. Pra encerrar essa carreira com chave de ouro. O título da Copa seria... Não tem nem palavras pra dizer, né? Mas seria inacreditável. Impressionante. Emocionante. Um, mano, desfecho excelente. Pra série mais insana que a gente já teve aqui nesse canal. Levando o nosso jogador a 18 temporadas. E não pense que isso é qualquer coisa. Porque realmente é difícil demais. Caras, todas as séries. Vai chegando uma hora que ela dá uma saturada. E a gente conseguiu manter o garra vivo. Até a idade máxima que o jogo permite. Fora de 36. Ele não joga mais. O jogo aposenta automaticamente. Tem jogada da França. Lemar pro Capelli. Tentou o giro. Caiu. Ah, ele vai dar. Ele tá dando o pênalti. Ele tá dando penalidade máxima pra França. 14 minutos de jogo. Aí o Gabi garra e chega como capitão da Celesta, né? A gente já vai lá reclamar da marcação. Mas foi, cara. Foi pênalti. Camisa 17 ali chegou atrasado. Vamos lá, garra. É contigo, moleque. Pra brilhar nessa decisão. Vai, Gabi. Garra. Não pega. Goleiro de um lado, bola do outro. Ben Eder. França 1x0 na final da Copa de 2038. Vamos, Brasa. Vamos, Brasa. Responder rápido pra não deixar essa peteca cair. Já ir pra cima da França. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Que golaço. Que golaço. Neymar Júnior. Uma batida, uma sapatada. Não. É uma bola colocada. Meteu ela na gaveta do Loris. E tá tudo igual na decisão da Copa. Tem mais França. Bola na muvuca. Olha onde tá o Neymar, cara. O Neymar tá demais. Tá se dedicando. Pede essa bola, garra. Ela vem meio quadradinha. Mas a gente já sai na qualidade que ele tem desde o início da carreira. É um goleiro que sabe jogar com os pés. Tem mais França. Bola na área. Tirou de bicicleta o nosso zagueiro. Mas ela vai sobrando ainda com os François. Vem, vem, vem. Cantê tentando. Caiu, o juiz deu vantagem. Ainda na pressão da França. Vai acabar o primeiro tempo. Pode acabar. Nossa. Empate, hein, rapaziada. Vamos lá pra segunda etapa. Por enquanto, prorrogação na decisão da Copa. Aí os jogadores vão saindo. Vamos ver se o Garra vai ter uma palestra. Não teve, né? Não teve aquele cine lá do Garra como capitão do time tentando animar a galera. Mas vamos pro segundo tempo. Aí tem o Cabela. Cabela. Remy Cabela. Ele encara. Tenta na primeira. Bateu, voltou com ele. Tá tentando girar. Camisa sete aí do Braza. Marcando forte. Bola na área. Tiramos, hein. E respiramos. O que que ele tá marcando? Jogadores franceses reclamando bastante. Eu tô achando que ele tá dando o pênalti. Eu tô achando que ele tá marcando penalidade. Vamos ver o lance. Aí tá na linha de fundo. Tô... Cara, não. Acho que tava fora, véi. Acho que tava fora. Nada. Era pênalti mesmo. Neymar Júnior na bola. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Ney. Neymar. Gol do Brasil. Viramos. Dois pênaltis na decisão. Um pra França. Um pro Brasil. Neymar decidindo e muito. Marcando o segundo. Pode ser. Se eu não me engano, né? O Neymar não tava na Copa onde a gente foi campeão. Ele tava renascendo. Ainda tava subindo o overall. Se eu não me engano, né? Então pode ser a primeira Copa da vida do Neymar. E o Brasil já tenta de novo. Tá 2x1. A França começa a meter pressão ali no ataque total. E vai dando espaço, né? Tá muito aberta a defesa deles. Tem chute. Tem bomba de longe. O Garra só olha, pai. Só olha e deixa passar. Mas isso é coisa que o Brasil não pode fazer, ó. Deixou essa ganhar no alto. O cara veio carregando. Dois marcando. Mas ninguém pra travar. Ninguém chegou à frente. Na cobrança de escanteio. Olha ali. Vai pintar o terceiro. Lucas Moura. Não, mano. Faltou isso aqui. Tem escanteio pra França. Vai todo mundo pro ataque. Só o goleiro que não. Olha a bola do Antony Griezmann. Tentou o canteio ali. Ele é baixinho. Mas a sobra é francesa. Chute do Fekirri em cima da zaga brasileira. E o Brasil vai tentar o contra-ataque. Mas já, já, mano. Já enrolou demais. Demorou tocar. Vamos lá, rapaziada. Mais um escanteio pra França. Antony Griezmann. Meteu ela na área. Atira a defesa brasileira. A sobra tá com o Richarlison. Tá acabando o jogo. O Brasil tá conquistando a Copa. Ben Eder vai dominando. Vai batendo. O Defende. Gabi Garra. Saída ali do nosso zagueirão. Tentou driblar. O cara entregou a bola pro Ben Eder. E o Garra tava muito bem posicionado. Era a última grande chance da França. Vai acabar o jogo. Pode apitar. Fim de papo. Pra encerrar essa série com chave de ouro. Mais do que merecido. Mais uma Copa do Mundo pra Gabi Garra. 88 de overall. O nosso paredão. Que já passou em muito dos 90. A idade pesou. E daqui pra frente só vai despencando. Mas olha ele comemorando com o Neymar. Agradecendo o Neymar. Parece que mordeu a orelha do Neymar. Tá agradecendo que o Neymar decidiu, né? Aí o Garra. Haha, mano. Demais, cara. Demais. Conquistamos a Copa do Mundo. Vai que é tua, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Garra. E a Inglaterra ficou com o terceiro lugar. Bateu a Colômbia por 1x0. Chegamos aí no Botafogo de Ribeirão Preto. Na última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E o time terminou em décimo terceiro. Agora vamos pra última temporada do Garra. Mas a gente vai ir até a partida de despedida, né? Ou seja, vamos simular a temporada inteira. E ver aí quantos jogos ele fez no total. O que aconteceu. E depois aí sim, a gente encerra a série. Aí o anúncio do melhor jogador da América do Sul. Alan Kardec. Confesso pra vocês que ainda tinha um pouquinho de esperança de de repente a gente ser homenageado, né? E tá entre os três melhores aí da América. Mas o overall já caiu tanto que não tinha como. Sierra ficou em segundo. E o Diego Rodrigues em terceiro. Chegamos então, ó. Idade do Garra. 36 anos de idade. E agora é a última. Já vai ter até ali a mensagem que é a nossa aposentadoria. E olha só o nosso histórico. Vamos ver isso tudo no final, que tem uma cutscene bem maneira que o jogo deixa pra mostrar todo o nosso histórico durante os 18 anos como profissional. Indo pra 19 agora na temporada de 2039. O Garra estreou em 2020. 2019, quase 2020. E o Botafogo surpreendeu pra caramba. O time foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eliminamos grandes, gigantes e paramos aí no Vasco, que se sagrou o campeão dessa edição. Mas, ó, grandes resultados, né? Eliminando aí São Paulo, o Botafogo e o Grêmio, né, também. E olha só que bizarro, rapaziada. Recebemos oferta do Porto. Eu aceitei só pra ver o que ia acontecer. Mas aí tá como aguardando e ele nunca aceita. Porque não pode. É o último ano como profissional. Olha só, a gente já vai passando pra próxima e até agora nada. Caímos pra 87 de over. E o Garra ultrapassou os mais de mil jogos por clubes. Fora os mais de 200 por seleção. Que marca histórica. E acabou a temporada. É óbvio que a gente não estaria entre o melhor goleiro do campeonato. E o time terminou na 14ª posição. E um dia inesquecível. O Garra fez seguintes comentários em uma entrevista antes de sua partida de despedida. Acho que vai ser um dia inesquecível. Estou muito feliz. São as declarações do Garra aí pra partida de aposentadoria. Aí, mano. Olha só, rapaziada. Caraca, cutscene. A cutscene que muitos não queriam ver. Muitas também não queriam ver. E tá acontecendo. Olha o Garra aí, moleque. Já na partida de aposentadoria. Todos os focos, todos os câmeras estão filmando aí o nosso paredão. Ele no aquecimento, concentrado, sabendo, né, cara, que fez uma carreira impecável. Ganhou tudo. Liga dos Campeões, Champions League, várias, né. Teve Libertadores, teve também duas Copas do Mundo e tantos títulos nacionais. Aí o Edinho meteu essa na área. A defesa. A defesa do Botafogo afasta. Ainda tem um esporte Recife. E o tapa no Diego Souza. Souza, defesaça de Gabigarra. Pode ser a última defesa da nossa carreira. E vai acabar, rapaziada, o último segundo de Gabigarra. Uma salva de palmas. A lenda, a lenda, a lenda do futebol mundial está se despedindo. O melhor goleiro da história, o Gabigarra. Duas vezes vice melhor jogador do planeta. E tantas vezes eleito o melhor goleiro do mundo. Gabigarra. Obrigado por tudo, meu paredão. Olha só aí os caras também do esporte aplaudindo o Garra. Galera toda, né. A quantidade de repórter. Todo mundo filmando. Todo mundo tirando fotos. E ovacionando essa carreira que foi histórica. E que a gente passou dos mil jogos. A gente passou de tudo, mano. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vocês são demais. Gabigarra 6.7. A última nota dele. E fiquem ligados, geração gamer 3. Tem o Garra Jr., o filho dessa lenda. Jogando muito no EA FC 24. E dá uma ligada também. Que vai ter um rumo a estrelato frenético de atacante. Nesse canal aqui. Tamo junto. Obrigado a todo mundo. Deixem um like aí para favoritar esse último episódio. E agradecer tudo que o Garra fez por nós. Deca de cinema e de fundo. Só com as estatísticas da carreira dele. Quantidade de jogos e tudo mais. A gente já viu isso, né. Então tamo junto. E até mais. Obrigado, Garra. Olha aí, mano. Obrigado, Paredão. Você foi demais. Gabigarra.